oi tá girando muito rápido mano eu vou ficar tonto velho hoje a outra de ré a outra da verdade é e tal tudo a gente é parada seguida a minha são muito animada né falei dá um oi para a rapaziada aqui e agora para o seguinte é bom que eu acho que eu vou comer pipoca eu quero quero que a doce mano falou com a nossa já vem para comer já de um pedido para pagar um bagulho para nós não quis você tá me devendo o jogo eu tô me devendo aqui pra mim que eu tava vendo 3 mil pra mim tá gente só para lembrar vocês que eu também três mil reais pra mim que ele é caloteiro ele fala que eu devo pra ele mas é tudo mentira viu gente eu ele que deve pra mim diferente a pele e oi 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 eu vou esperar velho quando a gente está no parque aqui mano eu volto com vocês vão ver que essas meninas vão apontar aqui ó e aí o que aconteceu já fechou deixe o parque razoinha tá tudo nervoso a gente ela toca a boca toda vermelha parada seguinte mano o parque mano vai fechar velho meu deus mas a gente vai para o shopping velho no shopping é da hora mano no shopping dá para fazer bastante coisa ainda tá triste da batatinha da batatinha em ele a cara daí cara desanimando que foi tudo foi coitada mas ela vai para o shopping no shopping tem tem coisa legal também vamos gravar então é isso vambora estão felizes já de novo estão felizes fala aí rapazada que ele está feliz porque a gente está no porquê jennifer porque estamos no shopping plaza rapaziada um bagulhão de brinquedo aqui ó se liga só mano já tem um negócio de brinquedo enorme aqui né para elas brincar e tem lá dentro mano a gente dá duas opções para vocês a gente vai dar duas opções vocês brincar aqui fora ou vocês brincar lá dentro então beleza então vambora é isso aí família então vambora as minhas tá tudo contexto tudo feliz aqui o de cara do que eu só da sorrir e é isso gente vamos entrar aqui agora e o meu deus gente só que tá lotada felicidade dela da the boys angão meu deus do céu gente mas agora o seguinte só que ela tá tá ligado velho para eu filmar muito assim tá ligado eu tô até abaixando a câmera que se não vai pegar a cara do povo aí vai dar a ver ó mas é isso mano vamos lá em cima o lugar do brinquedo ficar lá no último andar né vou fazer uma batalha de que toque de um dia que vem com batalha aqui ele no shopping eu vou fazer uma batalha de chita que leva uma surra aqui ele deus olha a felicidade das meninas chegaram onde vocês querem fazer uma situação passando passando mal o que vai cadê o rúquido aí eu achei o rúquido em boliche velho caraca velho eu sou muito bom no boliche mano as minhas tá tudo feito e aí vamos embora a nota dos três né e aí vocês ao xi mal gritando meu deusin tá no meu deus em seش guarda carinha o rúquido eo o chefe de que ele saiu você vai nesse aí vem cá você vai essa aqui ó carrinho de bate-bate eu acho que eu acho que no carrinho eu vou também eu acho eu acho que no carrinho eu vou também tô sentindo em olá rapaziada ela vai tá comprando ali e tal tá fazendo tudo lá vamos esperar vamos esperar vamos esperar minha mãe comprar primeiro que a gente volta quando já tiver tudo pago aí poder né vai lá via aqui agora vou aqui atrás que eu vou filmar né as minhas tá se achando e aí mano que está ansiosa tá com medo como é que é que está feliz velho ou tá girando muito rápido mano eu vou ficar tonto velho hoje é o jovem 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 a rapaziada mais bicho maria vou passar a bala a cabeça do outro lado como um carrinho de bate-bate tá vazio velho está chegando nada tô tonto a câmera toda focada aqui mas é isso agora ele vai no carrinho de bate-bate três carrinhos menino as meninas tudo feliz e então meu deus eu tenho dois carrinhos né e aqui faz o que ele fica balançando a não velho vai gastar em dia e até que em brinquedo bom velho brinquedo de qualidade as meninas não sabe o que ela quer ir meu deus é como esperaram a decidir que está de sempre a gente está no carrinho de bate-bate a dirigir para quem dirigir para querer ser motorista olá meu deus hoje a gente vai dizer meu meu deus as bichas do a de hoje a outra de real tudo na verdade é a torta ali ela botou vai de novo a gente vai de novo a gente vai dar agora foi da em quebrou este marido meu deus e tal da janeiro a gente nossa bicha ruia de volante vai ver que vai embora meu deus o ato de bater a gente olha o menino de volta mas é isso a melhor será o próximo brinquedo que esse aqui tá difícil em óbvio o desastre se as meninas aí não há a bicha olha de ouvir a futebol tem que molhar o jovem olha olha ele e quando ela mora ela vai crescer um olha a bola olha olha a massa é esse aí família é a gente ainda continua agora agora quero ver ela tá repreendido ela tá repreendendo não vou até fumar daqui vai pegar bem vai evitar com medo a cara vai vai a cara está com medo calma não vai subir não ela vai subir hoje não vai subir não vai cair meu deus a tremedeira dela eita 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 rica vida meu deus do céu lá vai lá vai a cara da dificuldade meu deus do céu que essa gente a ver tudo com medo de eu tô tremendo na fase e o tremendo ó vai subir está subindo o leito eita eita vai cair e tal tudo rapaziada a gente vai para comer né mano e a parada seguinte se vocês gostou acho do vídeo até o final faz o que deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho de nada e é isso aí a menina tá tudo aqui ó ela tá injuriada porque ela quer ficar elétrico ali ó porque ela quer brincar ela não para né ai meu deus do céu é no trezentos e cinquenta e vinte e três leves e reves e maria e é isso aí família então tamo junto agora a gente vai comer aqui e não é mano se você gostou do vídeo deixa o like e é isso tchau tchau